O dia 18 de maio, dia nacional de combate e a exploração sexual de crianças e adolescentes. Esse dia, ele foi escolhido dia 18 de maio de 1973, onde ocorreu na cidade de Vitória, no Espírito Santo, um crime bárbaro, onde chocou todo o país, o chamado caso Araceli. Essa criança de apenas 8 anos teve todos os seus direitos violados. Ela foi raptada, ela foi estuprada, ela foi morta por jovens da classe média alta. E até hoje esse crime está impune. Nesse dia 18, nós completamos 20 anos fazendo bonito. Faça também você pelos direitos da criança e do adolescente. Nós estamos à disposição. Esperamos que você também esteja. Denuncie, diz que sem, para que nós possamos acabar com a exploração e o abuso sexual. E tendo aí os nossos direitos e a criança e do adolescente prevalecendo. Todo ano, milhares de crianças e adolescentes são abusadas e exploradas sexualmente. Está acontecendo agora em sua casa, nas ruas, na internet. Por isso, abra os olhos. Não deixe o medo te calar. Sua atitude pode salvar vidas. Fique atento e denuncie. O perigo pode estar dentro de sua casa. Evite o abuso sexual. Converse com seu filho e fique atento à mudança de comportamento dele no dia a dia. As dores de um abuso deixam marcas eternas. Denunciar é uma forma de levar esperança a crianças vítimas. Nesse 18 de maio, são 20 anos fazendo bonito na luta pelos direitos da criança e do adolescente. E nós estamos dispostos a continuar nos mobilizando sobre isso. Esperamos que você também esteja. Violência sexual contra criança e do adolescente é crime. Denuncie, diz que sem. A lei 9.970 do ano de 2000 instituiu o Dia Nacional do Combate à Exploração Sexual contra Criança e Adolescente. É um dia de conscientização. Um dia que nós precisamos refletir do que queremos como sociedade. As crianças de hoje serão o futuro de amanhã. E para isso, precisamos garantir a sua integridade, os seus direitos e garantias fundamentais. Queremos um município melhor. Queremos crianças melhores, pessoas melhores. E para isso, temos que cuidar do hoje. Para garantir que essas crianças tenham todos os seus direitos respeitados. A nossa esperança, as nossas mudanças, é por isso que temos que lutar.